Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês. E a Inter segue se reforçando para o Campeonato Paulista, hein? Mais dois atacantes foram contratados. Primeiro deles, o Felipe Saraiva, de 22 anos, revelado pela Ponte Preta, com passagens pelo Botafogo de Ribeirão Preto, tinha algumas propostas de times da elite do Paulistão e uma também do futebol europeu. Mas a amizade que tem com o Roger Centroavante, com o Renan Fonseca, zagueiros três jogaram juntos na Ponte Preta, essa amizade fez o Felipe Saraiva acertar com a Internacional. Sem contar que ele gosta muito do preparador físico, o Caio Gili, e também o Felipe Moreira, auxiliar do Thiago Carpini. Então, Felipe Saraiva, 22 anos, vem para o ataque da Inter. O outro é o Batatinha. Rapaz, o que esse homem corre é brincadeira. 30 anos, está vivendo o melhor de sua fase. Estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário. Era parceiro do Tomás, que jogou o Paulistão pela Inter, emprestado pelo São Paulo. Então, o Batatinha, 30 anos, velocista, atacante, que joga pelo setor direito, foi contratado, já se apresentou. A Inter, que deve também anunciar hoje um meio campista e um goleiro. Aos poucos, a Inter vai completando o seu elenco, visando o Campeonato Paulista. A estreia será no dia 28 de fevereiro, contra a Ferroviária, na cidade de Araraquara. Lembrando que tem Série D do Brasileiro este ano, hein? No segundo semestre, a Inter joga uma competição nacional. E fazia tempo, hein? Desde 2003 que a Inter não jogava um Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, ontem tivemos o complemento de mais uma rodada. E o Red Bull Bragantino, em plena ascensão na competição, não tomou conhecimento do Corinthians e venceu em plena Arena Neoquímica pelo placar de 2x0. O gol do Elinho, com um minuto de jogo, ajudou demais, né? O time de Bragança Paulista. E o Claudinho, desde que o Tatinha Casagrante falou que o Claudinho era um jogador comum, ele não parou mais de fazer gols. Ontem fez o segundo do Red Bull Bragantino. Detalhe, se não fosse o goleiro Cássio, ia ser muito mais. Foram duas defesas difíceis na etapa complementar. Corinthians segue na frente do Red Bull Bragantino. O timão é o décimo colocado, 45 pontos. Ainda sonha com uma vaga na Libertadores. E o Bragantino vem logo atrás, em décimo primeiro, com 44 pontos ganhos. Corinthians que volta a jogar na quinta-feira contra o Bahia, em Salvador. Então, o timão ainda lutando por uma vaga na Taça Libertadores da América. Hoje, dois jogos do Campeonato Brasileiro. Dois jogos atrasados. No Allianz Parque, oito da noite. Palmeiras, com o time recheado de reservas, enfrenta o Vasco da Gama. Palmeiras perdeu os últimos dois jogos. Para o Flamengo, pelo placar de 2x0 em Brasília, já utilizando um time alternativo. E no fim de semana, perdeu para o Ceará por 2x0. Palmeiras, matematicamente, ainda tem chance, mas muito remota de ser campeão brasileiro. A foco do Palmeiras, o foco é a final da Libertadores. Sábado contra o Santos, 5 da tarde, no Maracanã. Então, hoje o Palmeiras joga com o time reserva. Pega um Vasco da Gama, que vem embalado porque ganhou do Atlético Mineiro pelo placar de 3x2 em São Geruário no sábado. Deixou a zona da confusão e hoje vai ser o reencontro do Vandelei Luxemburgo com o Palmeiras. Ele que foi demitido após o título do Campeonato Paulista. Palmeiras deu uma escorregada no Brasileirão, perdeu em casa para o Curitiba. E esta derrota para o Coxa foi determinante para a demissão de Vandelei Luxemburgo e a chegada do Abel Ferreira. Antes, o Cebola fez um ótimo campeonato pelo Palmeiras. Nos jogos em que comandou o Verdão, ele deu conta do recado. Então, hoje, 8 da noite, Palmeiras e Vasco, que era o jogo da primeira rodada da competição. Só não aconteceu porque o Palmeiras estava decidindo com o Corinthians, o Paulistão. Hoje, teremos também, no mesmo horário, 8 da noite, no Mineirão, Atlético Mineiro e Santos. Jogo da 28ª rodada. O Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, terá a volta do Zagueiro Hever, vem de derrota para o Vasco. E o Santos, com os titulares, acabou perdendo para o Goiás, domingo, na Vila Belmiro, pelo placar de 4x3. Mas hoje, o técnico Cuca coloca lá 11 reservas em campo. Nenhum titular viajou para Belo Horizonte. Porque amanhã, o Santos viaja para o Rio de Janeiro, já se preparando para a final da Libertadores da América. O Atlético ainda tem chances de ser campeão brasileiro, mas precisa ganhar para encostar no líder internacional. Se não vencer, o Galo ficará no meio do caminho. Tá certo? Bom, sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, uma notícia do Cruzeiro. O Felipão rescindiu o contrato. Tá amigavelmente. Ele tinha 3 anos de contrato com o Cruzeiro, mas salários atrasados, a incerteza do que será no ano que vem. E isso fez com que o Felipão acabasse optando por deixar o Cruzeiro. E olha, o Felipe Conceição, que é técnico do Guarani, é muito cotado para ser o treinador do Cruzeiro nesta temporada. Falando em Série B, olha só o jogo que tem hoje. Vitória e Botafogo. Se o Vitória empatar com o Botafogo, ele escapa do rebaixamento. E de uma só vez ele derruba Figueirense Paranaclube. Aí nós teríamos já os quatro rebaixados. Figueirense, Paranaclube e os que já caíram. Oeste e Botafogo de Ribeirão Preto. Três times já subiram para a Elite. Chapecoense, América Mineiro e por último Cuiabá. Mesmo perdendo em casa para o Sampaio Correia 3x1, o Cuiabá festejou o acesso. Resta uma vaga para a Elite do Campeonato Brasileiro. E lá será disputada por Juventude, Havaí e CSA. Detalhe, os três jogam na sexta-feira fora de casa. Fique imaginando então como será esta rodada última aí do Campeonato Brasileiro da Série B. E para completar a gente fala do Lucas Prachetes, jogador que morreu naquele acidente aéreo com alguns jogadores do Palmas mais o presidente. Lucas Prachetes foi enterrado ontem na cidade de Campinas. Detalhe, quem o trouxe para a Internacional foi o empresário Osmar Cetim, que ontem me concedeu uma entrevista. O Prachetes participou de uma seletiva, uma peneira entre Mojiguassu e Mojimirim. Um campinho muito ruim, nem rede tinha, mas esse menino magrinho chamou a atenção do Osmar Cetim, que o convidou para alojar no Limeira Futebol Clube. E olha, em um mês ele ganhou 6 quilos o Prachetes. Jogou as categorias de base da Inter como lateral esquerdo, foi titular, depois seguiu a carreira no Capivariano. Então o Osmar Cetim ontem bastante triste com a notícia da morte do Lucas Prachetes. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimbar.